Música Aqui ao meu lado o pré-candidato à presidência da República, Ciro Gomes, ministro com relação à defasagem do imposto de renda. Como o senhor pretende trabalhar com esse assunto no seu governo? É preciso corrigir essa distorção. Entretanto, para ser honesto, como é a obrigação nossa com a nossa gente sofrida, especialmente o povo mais pobre e a classe média, que a gente não faça promessas que não sejam praticáveis. A tabela do imposto de renda está absolutamente defasada, é preciso atualizá-la. E a própria distribuição de alíquotas é muito injusta, porque ela é muito regressiva. Ela cobra muito menos de quem pode pagar mais e muito mais de quem pode pagar menos. Eu pretendo, portanto, discutir uma descompressão dessa faixa de alíquotas de maneira a atenuar para os salários menores a incidência tributária e agravar a incidência tributária para os maiores, para os mais ricos, na medida em que também pretende encerrar a pejotização, que é uma forma de alisão fiscal dentro da lei, mas absolutamente injusta no nosso país. Eu vou precisar que isso aconteça em seis meses, porque o Brasil vai começar o próximo governo com uma situação nas contas públicas absolutamente pré-falimentada. Qual a mensagem que o senhor gostaria de deixar para os auditores fiscais? Vocês são uma ilha de excelência num serviço público que é feito por muita gente boa, mas o serviço público brasileiro hoje está, em função do mau exemplo de alguns, muito desmoralizado. E vocês, a Receita Federal do Brasil, são um lugar em que eu já tive o privilégio de trabalhar junto com vocês, onde você encontra a maior excelência técnica, com um comportamento de retidão, de respeito. E se vocês forem estimulados, apoiados e, fundamentalmente, autonomizados no enfrentamento da elisão, da evasão, da corrupção, vocês podem ajudar muito fortemente a salvar o Brasil. Essa palavra salvar é uma palavra muito forte, mas é disso que se trata. Nosso país hoje está sendo sangrado por todos os lados, e qualquer governante que queira ser sério no Brasil precisa da Receita Federal do Brasil do seu lado. Ok. Obrigado. E a TV Científico na cobertura da sabatina dos pré-candidatos à presidência.